Será que vale a pena comprar Lynx em 2021? Essa é uma pergunta que sempre está vindo à tona nos profissionais de SEO. Será que vale a pena? Será que não vai? Tem a galera que defende, tem a galera que já fala que não vale muito a pena. Então aqui eu vou te dar a minha sincera opinião. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO em volume do Brasil. Aqui a gente tem mais de 140 vídeos e grande parte deles são lives de consultoria prática. Então se você não conhece o canal ainda, já dá um like, se inscreve aqui no canal e depois maratona os vídeos que tem uma sequência de vídeos que tem mais de 40 horas de conteúdo prático de SEO para você poder aprender. Bom, vamos lá. Meu nome é Bruno Medeiros e eu trabalho com SEO há mais de 10 anos. Sempre trabalhei com SEO, comecei a fazer sites em 2001 e em 2008 eu abri uma agência de comunicação visual onde começou o meu relacionamento com SEO. Durante esse tempo que eu trabalho com SEO, eu já fiz muitas coisas. Já morei fora, morei na Tailândia, na cidade chamada Chiang Mai, que é a cidade que é considerada a capital mundial do SEO. E lá frequentei alguns eventos internacionais, evidentemente. Frequentei o SEO Conference. Coloca aí a tela aí. Frequentei o SEO Conference, que é um evento que acontece lá na Tailândia. Esse evento é muito bacana. Ele é o maior evento de SEO para afiliados do mundo. Então tem bastante informação lá. A galera troca bastante informação. Eu fui também, durante muito tempo, top 0, 1, 2 e 3 para a palavra consultor SEO, que é uma espécie de ranking nacional, né, todos os consultores. Hoje eu não atuo mais como consultor. Eu montei uma empresa, inclusive, de fornecimento de backlinks. E eu não atuo mais como consultor, tá? E eu escrevi um livro também, que é o mais vendido da Amazon. Que se chama Smart Hat Guia Prático Completo de SEO. Esse livro aí, ele ensina a metodologia de SEO que eu desenvolvi com a minha experiência que eu coletei durante esses 10 anos de profissão, tá? E aqui eu vou te dar a minha resposta, minha resposta sincera sobre comprar backlinks em 2021, né? Se vale a pena ou não vale comprar. Vamos lembrar que comprar backlinks... Deixa eu botar uma tela aqui do... Do coisa aqui para ficar melhor para a gente, né? O que acontece é o seguinte, muita gente defende que sim, muita gente defende que não, porque tem uma coisa que é meio... Tem uma linha que é meio confusa em relação a... O que é ético e não ético em relação à compra de backlinks. A gente consegue ver dentro das diretrizes do Google lá, do Webmaster, o que é e o que não é legal perante o Google. E não existe nenhum tipo de problema com a compra de backlinks. O Google não recrimina nada relacionado à compra de backlinks diferente de outras fontes de aquisição. Ou seja, não existe nenhuma fonte de aquisição de backlinks, segundo o Google. Você pode procurar no próprio site do Google, nas diretrizes de Webmaster, dizendo que alguma forma de aquisição de backlinks seja aprovada por ele. Ou seja, todas as fontes de aquisição de backlinks, segundo o Google, não sou eu que estou falando. Se você procurar aqui, Google, Webmaster, Guidelines, Backlinks, a gente vai... Deixa eu botar até guest post aqui. A gente vai ver que, de acordo com o próprio Google, de acordo com o próprio Google... Deixa eu só achar aqui... Vou botar em português também. De acordo com o próprio Google, a gente vai encontrar essa informação aqui, ó. Essa informação aqui, ó. Esquema de links. E a gente consegue ver, olha só. O que é considerado um esquema de links? Comprar ou vender links aprovado pelo PageRank. O PageRank é uma métrica que... Uns dizem que ela existe ainda, outros falam que ela não existe. Dizem que ela existe mais oculta. Mas para todos os efeitos, ela não existe. Isso inclui trocar dinheiro, bens e serviços por links ou postagem com links. Bem como enviar um produto gratuito ao usuário em troca de uma avaliação por escrito com o link. Beleza. Porém, a gente tem aqui também, condenando, né. Fazer muitas trocas de links. Adicione o link para mim e eu adicione o link para você. Ou criar páginas de parceiros com o objetivo único de criar links cruzados. Outra coisa também, que é muito interessante e pouca gente sabe, né. Fazer o marketing de artigos em grande escala. Ou de campanhas de guest posting, postagem de convidados com links de texto âncora contendo muitas palavras-chave. Então, o que acontece? Em relação à legalidade, em relação ao Google aprovar ou desaprovar, qualquer forma de aquisição de backlinks é considerado um esquema de links. Todas elas. Então, se você faz guest post, você prospecta clientes e entra em contato com eles para que eles coloquem links para você. Você está infringindo, sim, uma regra do Google. Você está infringindo uma regra do Google. Aqui, ó. É bem claro. Campanhas de guest posting. Postagem de convidados. Então, isso aqui é considerado um esquema de links perante o Google, tá. Então, partindo desse princípio, a gente vai falar sobre aquisição de links através da compra. Se vale a pena ou não vale. Vamos lá. A gente já sabe que isso daqui é uma prática ruim. Está escrito aqui. É incontestável. Está escrito aqui. Fazer muitas trocas. Eu não posso fazer isso. E ainda assim, muitas pessoas fazem e não acontece nada. Por que que não acontece nada? Porque o Google simplesmente não tem como saber se esse link foi combinado ou não foi combinado. Não tem como saber. Ele não tem como chegar aqui e falar, não, vou punir esse site aqui porque esse link aqui foi combinado. Como que ele sabe disso? Porque você combinou no WhatsApp, imagina. Eu mando uma mensagem no WhatsApp para um cara, negocio ali via e-mail, ele bota um link lá para mim. Como que o Google vai saber? Então, ele não tem como fiscalizar esse tipo de coisa. Agora, vamos lá. Pô, Bruno, então quer dizer que comprar backlink se inclui na mesma categoria? Não tem problema. Por que que muita gente fala de comprar backlink, então, não compra? Ou fica falando que, tipo, comprou links e deu problema? Ou que o site vai ser punido? Ou que o site vai ser rebaixado? Não tem nada a ver com a compra do link em si. A forma de aquisição, comprar, isso não atrapalha. O que atrapalha é a qualidade do link que é vendido. Por quê? O mercado é muito acostumado a comprar esses tipos de links aqui. Esse aqui ainda está bom. 250 links por R$132. Então, aqui, aqui na bota que o White Hat já se ouve. Então, o que acontece aqui? Esse tipo de backlink, ele é maléfico para o site, não porque ele está sendo comprado, mas sim porque a qualidade desse link, ela é muito ruim. A qualidade, não. Ela não cumpre os requisitos do Google. Quais são os requisitos do Google para backlinks? Deixa eu abrir um desenho aqui. O Google tem muitos poucos requisitos em relação ao backlink. Ele só precisa que o link tenha em nível máximo. Isso aqui, contextualidade. Ele precisa de ter contextualidade. Ele precisa que os links sejam de sites que sejam contextuais. Sites que falem do mesmo assunto. Sites que trabalhem com o mesmo segmento. Por exemplo, antigamente, as pessoas chegavam simplesmente e linkavam uma borracharia para uma floricultura. Peguei um site de uma borracharia e fiz um apontamento para uma floricultura. Isso já era o suficiente para o Google conseguir entender que aquele site ali da floricultura, ele era irrelevante. Porque ele estava recebendo um link. Não interessava a contextualidade daquele link. Ainda que essa borracharia não tivesse nada a ver com floricultura, mas estava fazendo um apontamento. Então, ele falava, esse cara aqui é muito bom. Então, incontestável. Vamos posicionar ele. Mas as coisas mudaram. Esse fator de posicionamento que existe hoje não existia antigamente, que é a contextualidade. Então, se a gente pegar e socar 250 links aqui, contextuais. Você nem sabe meu link, como é que ele vai saber que é contextual. Ele pega ali 250 links, ele vai enviar lá para mim 250 links. Esses links não serão contextuais e eles não vão conseguir trazer resultados positivos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a característica do link. A autoridade. A autoridade, essa autoridade, ela precisa ser dentro do mesmo nicho. Imagina só, um cara que faz uma faculdade, ele tem nível universitário, né? Terminou a faculdade, ele é um bacharel, vamos botar. Um cara que fez direito, ele pode fazer um cálculo matemático? Ele pode dar aula de matemática, de repente? Dar aula de física? Ou aula de engenharia? Não. Mesmo que, ainda que ele tenha a faculdade, ainda que ele seja formado, ele tenha nível superior, ele não está habilitado para poder falar sobre cálculo matemático. Porque na faculdade dele de direito, ele não viu nada sobre isso. Então, a mesma coisa acontece com os links. Ele precisa de ser do mesmo nicho e ele precisa ter autoridade dentro desse nicho. Por exemplo, esse site aqui, advogado. Quem escreve nele ali? Não. É um cara formado em direito, ele é a maior referência em direito. Então, esse cara, quando ele falar de outro site de direito, ele vai falar assim, opa, esse cara aqui, esse site aqui é bom, esse site novo aqui é bom. Por quê? Porque o fulano, que já tem muita autoridade comigo, que é o advogado, renomado, que o site dele já está no ar já tem 5 anos, que ele já tem um excelente perfil de backlinks, ele já está tudo bom, está falando desse cara aqui, está falando desse cara aqui. Então, automaticamente, esse novo cidadão, ou seja, o cara que está recebendo o link, ele vai ganhar mais autoridade. Então, o link tem que ser, além de contextual, ele precisa também que seja de autoridade, que ele tenha um bom perfil de links. Para quê? Para que o Google reconheça ele como uma autoridade e essa autoridade vai ser transpassada, porque senão o backlink não faz sentido se ele não for passar autoridade. Porque qual que é a ideia do link? O link trabalha em duas funções. Ele tem duas funções. Ele tem a primeira, que é aumentar a indexabilidade, é fazer com que o seu site seja melhor encontrado, porque às vezes, hoje, na atual situação, hoje, do jeito que está, o seu site não tem o posicionamento que você deseja. Por quê? Porque o Google não conseguiu encontrar ele. São bilhões de páginas que são criadas e o Google não tem como rastrear todas. E o rastreamento do Google, ele é manual, ele não é automático, ele é um crawler, um dispositivo que ele entra, ele navega normalmente, como se fosse um usuário, para que ele consiga ler essa página, entender o conteúdo dessa página. Se o conteúdo dessa página realmente estiver ajudando o usuário, ele posiciona. Então, quanto mais backlinks você tem, maior a chance desse crawler do Google passar dentro do teu site. Por quê? Porque ele não vai passar no seu, mas ele vai passar aqui, no do advogado, que tem muita autoridade. Então, quando ele chega aqui e ele pega um apontamento, ele segue esse apontamento e aí ele consegue encontrar o seu. Entendeu? Então, os links precisam de ter contextualidade para que esse efeito seja transpassado e ele precisa de ter também autoridade. Não adianta nada não ter autoridade, ele precisa de ter autoridade também. E o terceiro item, a quantidade, né? A gente precisa de ter uma grande variação de backlinks para que isso, esse efeito da indexação, ele aconteça com mais frequência. Quando você tem sites, quando tem links de sites que têm muitos apontamentos, isso facilita. Por quê? Porque a chance dele ser encontrado é maior e ele sendo encontrado, a chance sendo maior, naturalmente o Google vai rastrear esse site que foi encontrado, vai encontrar o seu e vai indexar melhor, vai dar mais atenção para o seu, dependendo do nível de autoridade de quem está fazendo apontamento, tá? Então, assim, essa aqui é a lógica do backlinks, isso é assim que funciona, para isso que funcionam os backlinks. Agora eu te pergunto, vale a pena você comprar ou não comprar, partindo do princípio que todas as estratégias, todas as estratégias, como nós podemos ver aqui no próprio site do Google, elas são consideradas esquemas de links, Então, se eu chegar aqui e mandar um e-mail para um outro site falando Amigo, tem como você colocar um link para mim? Eu estou infringindo uma regra do Google E o Google só não te pune por isso, porque ele não tem controle, ele não tem como saber Que é a mesma coisa que acontece na compra de backlinks A compra de backlinks, em nível mundial, ela é feita dessa forma, dos mais variados jeitos Tem pessoas que vendem muitos links, tem pessoas que vendem poucos links Tem pessoas que vendem links em sites em portais Tem pessoas que vendem links em sites que são específicos para isso, só foram criados com o objetivo de vender links Enfim, existem muitas formas de adquirir links através de pagamentos, tá? E todas essas formas de aquisição de backlinks, elas são formas que vão contra as diretrizes do Google, tá? Então, o mesmo risco que você tem de receber uma punição de um site, de uma campanha de guest post É a mesma que você tem de comprar links, tá? Então, se essa é a sua dúvida em relação à legitimidade do processo Entre comprar ou fazer guest post, pode ficar tranquilo, porque ambos, ambos estão no mesmo barco Ambos estão categorizados na mesma página, que é a página oficial do Google Que se chama Central de Pesquisa do Google Que você consegue aqui dentro da aba esquemas de links E você consegue encontrar aqui os dois juntinhos Comprar ou vender links e também fazer trocas de links Utilizando o recurso de guest post, a campanha de guest post Agora, a minha opinião, se vale a pena ou não vale comprar backlinks Bom, como eu disse no começo, né? Eu sou CEO e fundador da Smart Red, que é a maior empresa de venda de backlinks do Brasil Não existe ninguém no Brasil que venda mais links do que a gente A gente atende centenas de clientes, nós temos centenas de clientes ativos E grande parte deles é agências, muitas agências e grandes agências A gente tem que dizer que 80% das agências que estão no Google Compram link com a gente, tanto para eles quanto para os clientes Por quê? É impossível uma agência, impossível uma agência Sobreviver com uma boa gama de clientes sem ter uma boa fonte de backlinks Sem ter como ele criar backlinks sem depender de ninguém Por quê? Porque no alto nível do SEO, as pessoas precisam de muitos links Nesse evento lá na Tailândia que eu fui Teve um caso lá que foi investido um milhão de dólares em backlinks Um milhão de dólares em backlinks Um milhão de dólares, ou seja, um milhão de dólares é muito dinheiro comprando links Porque o outro concorrente também compra, e o outro também compra, e o outro também compra É um business gigante que envolve a compra de backlinks Porque isso é o combustível para que faça a diferença em alto nível Alto nível Peguei uma palavra aqui muito top, tipo ômega 3, igual a gente tem case Ômega 3 Não adianta, a gente tem mais de 100 links enviados para essa palavra O nosso cliente para essa palavra comprou mais de 100 links E os concorrentes deles compram mais dos outros e assim vai Essa é a briga, é a briga do SEO, quem envia mais links quando chega um determinado ponto Chegou um certo ponto que todo mundo já fez planejamento Todo mundo já colocou o conteúdo máximo que dava Não tem como, o critério de desempate vai ser sempre os backlinks, tá? Então na minha visão, minha opinião, não tem como fazer SEO sem ter uma fazenda de links Sem você ter uma boa fonte, sem você conseguir fazer assim, ó Eu preciso de 15 links para a minha palavra Eu preciso de 30 links para a minha palavra Eu preciso de 20 links, porque senão a concorrência faz E quando a concorrência faz, até você conseguir 30 links para conseguir bater ele Fazendo guest post ou fazendo qualquer outra coisa É simplesmente impossível O poder de fogo é muito grande para quem compra back links Beleza? Então essa é a minha opinião sincera Sobre vale a pena ou não vale a pena comprar back links, tá? Essa é a minha opinião Então a experiência de quem já está fazendo isso há 3 anos com a minha empresa A smart chat existe há 3 anos Nesses 3 anos a gente atendeu centenas de clientes Temos mais de 100 clientes ativos na nossa base Teve essa experiência de morar fora, que é na capital mundial do SEO Que é a capital mundial do SEO Você pode procurar no Google, vai ver? Deixa eu botar aqui Google, eu estou usando o Bing Estou falando do Google e usando o Bing Chiang Mai SEO Capital Então, ó É... Cara, o SEO... Como é o SEO? É... Deixa eu botar aqui Então, ó, Chiang Mai A capital da... Por que Chiang Mai na Tailândia é a capital mundial do SEO? Então, essa cidade é uma cidade que tem mais de 70 mil expats Que são pessoas que não são tailandesas e que moram nesse lugar E lá tem eventos semanais de SEO Enfim, a nata do SEO está reunida nesse lugar E assim, todas as informações que eu trago Todas as informações que eu trago Muito vem da conexão que eu tenho com a comunidade De estar sempre presente De estar frequentando os eventos De ter amigos Que estão jogando em alto nível Que estão investindo pesado São pessoas que são empresários bem sucedidos Que tem muitos negócios São pessoas que viajam para ir para um evento Como aconteceu na Tailândia Pessoas vindo dos Estados Unidos Para poder participar do evento na Tailândia Pessoas vindo da Europa Pessoas vindo do Brasil Como eu fui, né? Do Brasil para lá Então, para poder se aprofundar Para poder entender melhor Como é que funciona o alto nível O mais alto nível Porque o SEO Conference É o maior evento de SEO para afiliados do mundo E a gente sabe que o mercado de afiliados É um mercado muito grande Muito grande O mercado de SEO para afiliados É um mercado muito grande A nível mundial, né? A gente tem aí a Amazon Que é uma das maiores empresas do mundo E ela tem o maior programa de afiliados do mundo Então, assim Grande parte desses afiliados Na verdade, 99,9% Utilizam o SEO Porque a Amazon não permite Que faça publicidade paga Então, isso fez com que o mercado Evoluísse muito Então, todas essas informações São trazidas de lá São trazidas dessa comunidade internacional E todos eles praticam a compra de backlinks Todos eles Todos eles compram backlinks E muitos deles têm grandes negócios Que são de venda de backlinks Como o Authority Builders Que é a ferramenta do host do evento Do Mate Que é o cara que criou o evento Que alimenta a comunidade E ele tem essa empresa Que é uma empresa de muito sucesso Uma empresa que vale vários setes dígitos De dólares Uma empresa conceituada dentro do mercado mundial de SEO E adivinha o que eles fazem Venda de backlinks Então, é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você curtiu Deixa um like aqui Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Ativa as notificações E faz o seguinte Deixa aqui nos comentários O que você acha disso Entendeu? O que você acha da compra de backlinks Se é legal, se não é Se você compra Se você não compra Coloca aí O que você acha desse assunto Que é um assunto muito interessante Beleza? Um forte abraço E até a próxima O que você acha desse assunto?